O que pode se esperar de uma pessoa que não pode sonhar? Como ele pode ter o que ele está tão longe Na vitrine coisas que ele nunca vai poder ter Se ninguém o ajudar, o que ele vai fazer? Onde vai morar? E o que vai ser quando crescer, quando vem na rua? Que é sua, que é minha, que é de ninguém É tudo ilusão e você sabe muito bem Imunidade, hipocrisia, danção de mãos dadas O hino nacional de uma nação condenada A sociedade pega o bem Mas o sistema só alimenta o que é mal Se a nossa cara é prosperar O povo tem que evoluir também Quase de manhã, mais uma noite no vazio De alto desafio Lá fora o mundo louco, sem perdão nem por paixão A combustão em rota de colisão A sinfonia da destruição Vivendo o sonho e também o pesadelo Eu vendo o mundo regredindo Entre a fé e o dinheiro Saudade do meu pai Dos amigos que morreram Mas o que o velho me ensinou eu jamais me esqueço Seja lá como for, na vida tudo tem seu preço No mundo, o falso e o verdadeiro se confundem Mas os que sabem jamais se iludem Não é fácil se encontrar no caminho Mas é bom olhar pro lado e ver que não estou sozinho Que não estou sozinho Todo mal que é dirigido a nós Nos fortalece, eu não vou desistir O que vale nessa vida é o que se viveu que se faz Nas armadilhas que eu caí Eu fiquei só e ninguém viu O que vale nessa vida é o que se viveu que se faz O que pode se esperar de ser um ano perdido Que ele viva como nunca fosse morrer Ou que ele morra como nunca tivesse vivido O que pode se esperar de uma pessoa que não faz só olhar Não wanna think about tomorrow Cause tomorrow won't be with you I don't wanna live and cry a sorrow But that's the way the world will fall It's only in my mind I just wanna feel myself for some times I just wanna feel myself Acostumado desde cedo com a desgraça Intermorada de caça O subnutrido Vitimada farsa Se formou na escola do crime Hoje o oprimido é quem oprime Uma arma carregada de ódio e amor Mas muito mais ódio que amor Um aluno e também um professor Que ensina qualquer um que não sabe dar valor A vida que tem ou a casa que mora Que vive sorrindo enquanto ele chora Só mais um de milhares que se espalham Vítima dos nossos governantes que falharam Todo mal que é dirigido a nós Nos fortalece, eu não vou desistir O que vale nessa vida você que viveu que se faz Nas amadilhas que eu trahi Eu fiquei só e ninguém viu O que vale nessa vida você que viveu que se faz Eu só quero ver Eu sinto a minha Legenda Adriana Zanotto